Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 6 motivos para não comprar esse carinha aqui que é o Moto G9 Power Pra vocês sabem, eu já fiz um bloco sobre ele e após alguns dias testando ele eu senti falta de algumas coisas nele e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais são as 6 coisas que eu achei que ficou faltando nesse aparelho que poderiam ter, mas também a gente tem que avaliar pelo custo e benefício e não, sei que a maioria não vai gostar desse tipo de conteúdo porque eu estou falando assim meio que mal do telefone, mas eu tenho que falar isso pra vocês porque às vezes você está procurando um celular, aí quer saber se aquele smartphone tem aquela opção se tem aquele recurso e depois que você compra, se você se depara e não tem aquele recurso sei que através dos links que eu deixo aqui na descrição vocês podem comprar em lojas confiáveis e após 7 dias vocês podem estar devolvendo o celular e pedindo seu dinheiro de volta são totalmente confiáveis mas o intuito não é esse, vamos lá para o vídeo é claro, você já ia achando que eu esqueci não se esquece de deixar aquele like, deixa muito like que eu vou fazer a parte 2 dele com os pontos positivos do Moto G9 Power então já se inscreve aí pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos então vamos lá para o primeiro problema que eu encontrei no Moto G9 Power primeira coisa que eu encontrei aqui foi o processador, vamos falar logo de poder de fogo como vocês sabem, para quem não sabe ainda, o Moto G8 Power tem um processador do Snapdragon 665 e aqui no Moto G9 Power nós temos um processador Snapdragon 662 e são dual grade, então eles regrediram o processador para uma geração anterior então é ruim, não, não está ruim, mas como é um celular mais novo nós esperaríamos ou ele manter o mesmo processador ou melhorar um pouco mais era isso que esperávamos aí da Motorola lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui é minha opinião não estou sendo pago por ninguém para estar fazendo isso estou apenas informando a vocês desses detalhes que o processador, depois na parte 2, curta aí para a parte 2 que eu vou falar sobre o processador dele no desempenho em jogos e temos aqui o processador, meu amigo poderia ser um pouco melhor, mas o preço aí que eles vieram cobrando logo no lançamento era um pouco caro, eu sei que aí dos R$1.800, R$1.900 e agora está um pouco mais barato daí confere aí nos links na descrição e vamos para o segundo problema que eu encontrei no Moto G9 Power segundo ponto é a questão da tela CHD ela não é Full HD como era no Moto G8 Power ele tem uma tela bem melhor que uma tela HD apesar que essa tela é um pouco maior mas ela é apenas HD em alguns vídeos você pode conseguir assistir a 1080p para a maioria das pessoas não vai notar tanto a questão de se é HD ou não não vai fazer muita diferença mas para quem tem uma tela Full HD e vai passar por uma tela HD quando olhar assim é claro, você vai ter que olhar bem de perto para perceber que a tela tem menos qualidade não estou dizendo que é uma tela ruim não é ruim, tá? tem um nível de cores muito boa um ângulo de visão legal só que não tem como comparar com a tela Full HD e esse é o ponto número 2 agora vamos para o terceiro o terceiro defeito defeito assim com o entreápis que eu achei que ficou faltando vou chamar de defeito vou dizer que coisa que está faltando é uma câmera ultra-wide para você que não sabe o que é uma câmera ultra-wide é aquela câmera com a lente mais aberta que você tem um ângulo de visão maior que na geração anterior também tinha no Moto G8 Power tinha aí uma câmera ultra-wide muito bacana mesmo eu gostava pra caramba eu no meu aparelho aqui que eu utilizo o Redmi Note 9S eu não consigo viver sem essa câmera ultra-wide que é a quarta câmera aqui vamos dizer, né? que no Moto G9 Power só temos três aqui parece que tem quatro parece que tem quatro só que o de cima aqui é o flash nós temos uma câmera principal uma câmera macro e aquela outra câmera para ajudar no desfoque do fundo aí ficou devendo nessa câmera ultra-wide nem que tivesse uma câmera de 5 megapixels mas que tivesse para mim eu mesmo não ficaria com o Moto G9 Power sem essa câmera ultra-wide porque para meu uso eu sempre utilizo ela e faria muita falta agora para você que não utiliza não vai querer tirar aquelas fotos com um ângulo maior não vai fazer muita diferença mas para mim faz muita diferença essa questão cara e outro detalhe aqui no quarto item que eu separei aqui para vocês é ele não ter som estéreo que no Moto G8 também tinha som estéreo e o que é som estéreo? é aquele som que sai aqui por baixo e sai aqui por cima também quando você está jogando escutando alguma música fica bem mais envolvente bem mais vibrante o som aí e eu vou mostrar para vocês que diferença vai fazer para muitas pessoas isso não vai fazer tanta diferença que a maioria dos salários estão vindo agora sim só com a saída aqui embaixo mas para quem tem som estéreo vai perceber e vai sentir muita falta vou colocar aqui uma música para vocês verem notozinho que o som dele seja ruim é um som até alto só que não é estéreo aqui em cima até que sai som mas somente para chamada vou colocar aqui uma música para vocês verem aí se eu coloco aqui adeusom aí meu amigo para quem gosta daquele somzinho mais vibrante mais envolvente vai sentir falta essa questão de você não ter o som estéreo aqui no Moto G8 Moto G9 calma Moto G9 Power que no Moto G8 ele tinha felizmente e o quinto item que eu achei aqui é uma coisa que muita gente tem comentado nos vídeos que eu tenho gravado de um box dos Motorolas e também tem outros aparelhos aí que não estão vindo com slot completão que é aquele chamado está vindo com slot híbrido o que é slot híbrido é o slot que você tem que utilizar ou dois chips ou chip mais cartão memória e para uma galera aí muita gente comentando mesmo aqui que não está gostando que deixou de comprar o aparelho por causa disso e eu já vou mostrar para vocês o slot dele aqui como é que está vindo só um minuto então galera como eu falei o slot híbrido ele vai ficar preso aí a você ter que utilizar ou dois chips ou chip e cartão de memória mas lembrando que ele vem com 228 GB de armazenamento mas há pessoas que tem a necessidade de ainda ou já tem um cartão e quer inserir e não vai poder utilizar dois chips se você colocar o cartão de memória já no slot completão aqui esse slot é do Redmi Note 9S opa que eu tenho um chip aqui você pode utilizar dois chips e ainda mais um cartão de memória muito bacana né uma galera aí tão desistindo de comprar smartphones da Motorola por isso então esse modelo já vou avisar que ele também tem o mesmo problema e por último mas menos não menos importante é o tamanho olha só o tamanho desse celular para você que está vendo esse vídeo pode achar que ele não é tão grande mas lembrando que eu sou grande eu tenho 1,80m e não só pelo tamanho minha mão é bem grande ele aqui fica bem maior que minha mão é grandão é 6,8 polegadas e não é só pelo fato dele ser grande e pesado que eu estou falando que é um ponto negativo na minha opinião claro tudo aqui na minha opinião não estou dizendo que o aparelho é ruim depois vou fazer a parte 2 falando dos pontos positivos dele porque você deveria comprar o Moto G9 Power mas não é o tema desse vídeo além das bordas dele são bem grandes cara aqui muito grandes mesmo aqui embaixo mesmo vocês podem dar uma olhada no vídeo do unboxing que eu gravei anteriormente tem muita borda desperdiçada aqui para uma tela enorme dessa que até o Redmi Note 9S que eu já achava grande que eu tive até um tive que ter um tempinho para me adaptar ele ainda é maior do que o Redmi Note 9S na minha direita está o Moto G9 Power e na esquerda o Redmi Note 9S vou mostrar aqui no fundo ele é mais alto pouca coisa também o Redmi Note 9S é 6.67 polegadas quanto a 6.8 polegadas do Moto G9 Power e é isso aí pessoal vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo dê o like pelo conteúdo e não pela questão de eu estar falando só dos pontos negativos se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu